Oi, oi, oi! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você, Arteira? Vídeo 199, estamos chegando na casa dos 200 já. Parabéns para você que está maratonando aí os vídeos, para você que está comigo desde o começo. Muito obrigada pela sua parceria e eu espero que você aproveite esse conteúdo, que ele seja muito útil para você, que você possa se desenvolver através dele, tá bom? Se você é nova por aqui, seja bem-vinda. Se você ainda não sabe, eu tenho um canal no Telegram, onde eu disponibilizo conteúdo exclusivo lá para você, tá? Logo, logo eu vou disponibilizar o resumo da live dessa semana, que está um material incrível, tá? Se você não assistiu, entra lá que você vai poder ter acesso a esse material. E para você que quer maratonar os vídeos, lá você vai encontrar uma planilha, né? Com todos os temas dos vídeos que já rolaram, tá? Para você assistir o do dia e caso você queira se atualizar, você escolher aí mais um vídeo para assistir aí durante o seu dia, tá? Dez minutinhos cada vídeo, mais ou menos. Fica fácil aí de você acompanhar o desafio e aproveitar esse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá ao papo de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre material parado, tá? A importância da otimização. E como fica fácil de você melhorar a sua percepção e tomar decisões no momento de fazer a sua compra, tá? Mesmo que você esteja começando aí, que você não faça um investimento muito grande aí com material, tá? Dá para você comprar de forma estratégica, tá? Isso é muito importante. Existe uma regra chamada princípio pareto, que é a regra 80-20. Ou seja, 80% do seu resultado total provém apenas de 20% dos seus esforços, tá? Então, para dar um exemplo aí, vamos supor que você faça laços, tá? E aí você tem aí dez rolos, você saiu para comprar fitas. Ah, hoje eu vou comprar fitas, né? Vou repor o meu estoque, vou comprar fitas. Eu tenho um dinheiro aqui que dá para comprar dez rolos de fitas, tá? E aí você vai na loja toda feliz e compra um rolo de cada, tá bom? Só que aí o que que acontece quando você vai e compra um rolo de cada? O que que vai acontecer? Vai ter dois, aproximadamente, dois aí ou três modelos dos dez que você trouxe, que vai acabar assim, ó. Um estralar de dedos, que é o queridinho do momento, que é o queridinho da vez. Só que você só trouxe um de cada. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que repor esse material que acabou antes dos outros. Acabou assim, vai, em duas semanas. Enquanto sete rolos de fita estão lá, meio que parados, né? Que tá demorando, quase ninguém quer. Eu tenho e ninguém quer o que eu tenho, tá? E sem perceber, você acaba fazendo isso mais vezes. Você acaba comprando um de cada e não foca naquilo que tem uma procura maior. Então, por que ao invés de, ah, mas eu preciso ter variedade. Mas será que precisa ter tanta, já que esse é o mais pedido da vez? Por exemplo, eu tenho um modelo de bolsa lá no Elo 7, que é praticamente o modelo que eu mais vendo lá no Elo 7. Eu não tenho muitas coisas lá na minha vitrine, mas é o mais pedido. Então, vamos supor que eu trabalhasse só com o Elo 7, que eu não vendesse em outros lugares, né? Então, eu concentraria o meu estoque de material, né? Teria, assim, variedades, mas uma quantidade maior nessa peça que eu tenho uma procura maior. Por aquela estampa e aquele modelo também, tá? A mesma coisa acontece com os modelos dos laços, tá? Você pode perceber que vai ter sempre dois ou três modelos, né? Dos dez que você faz, que são os mais pedidos, tá? Enquanto, quando você for fazer peças pronta entrega, Você concentra a sua energia nessa peça que já tem uma procura muito maior, tá? Isso é trabalhar de forma estratégica, tá bom? Então, o que acontece geralmente? Compra sem critério. Você acaba não observando esses pequenos sinais, esses pequenos detalhes. E aí, o que acaba acontecendo? Material parado é o quê? Dinheiro parado. Você não gira, né? Esse material que fica muito tempo aí, mesmo que você use ele ao longo do seu ano, Ele é um dinheiro que vai ficar mais tempo aí parado, né? Na sua prateleira, na sua gaveta. E você acaba fazendo, às vezes, o quê? Tendo o quê? Um acúmulo desnecessário de material, tá? Então, a partir de agora, você vai começar a ter esse controle, né? E começar a perceber o que as pessoas procuram mais. Qual é a tendência do momento? Para eu comprar isso em uma quantidade maior, né? Então, você pode ter variedades, mas talvez você não precisa ter tantas variedades. Porque, com certeza, vai ficar material parado, tá? Por exemplo, segunda-feira, dessa semana, eu fiz uma reposição aí, uma reposição pequena aí de estoque, né? Mais aviamentos. E eu precisava muito comprar um tecido que está sendo mais procurado e eu não encontro aqui na minha cidade. Eu não estava conseguindo comprar pelo site, tá? Fiquei irradiante quando eu cheguei lá na loja. Eu estava em São Paulo, aproveitei a ida. E tinha o tecido lá. Então, eu trouxe 10 metros desse tecido, que eu vou conseguir trabalhar aí um bom tempo com eles, né? Eu espero que ele acabe antes do planejado. Mas eu vou conseguir ter, né? Essa tranquilidade aí por dois meses, mais ou menos, tá? Da última vez, eu já sabia que esse material, esse tipo de tecido tem um interesse maior, mas eu poderia ter trazido muito mais. Então, ele acabou muito antes, eu fiquei com alguns tecidos que não eram tão desejados, tá? Então, dessa vez, o que eu fiz? Eu trouxe muito mais dele, né? Três vezes o que eu costumo comprar, né? E os tecidos dos outros, eu repus apenas uma quantidade pequena aí para ter outras opções, mas concentrei a minha energia, né? Naquele material que eu estou conseguindo explorar mais. E por incrível que pareça, é um tecido que tem um custo muito menor. Olha só que demais, né? Então, o menos é mais, tá? Quando outra coisa que é importante, eu falar sobre acúmulo desnecessário, é para você aí que faz muitos tipos de artesanatos, muitas técnicas artesanais, você acaba tendo que ter um estoque aí, né? Uma diversidade aí, porque senão você acaba tendo que sair muitas vezes para comprar, cada hora você está saindo para comprar uma coisa, né? E quando você não otimiza isso, você acaba gastando muito mais. Ou seja, compra sem critério e acaba ficando muito material parado também, tá? Essa é a importância de você ter um nicho, o menos é mais. Quando eu fazia muitas coisas, eu gastava o triplo do que eu gasto hoje, tá? Então, quando eu ia comprar tecido, o estoque que eu tenho hoje, a mesma quantidade de tecido, eu trazia para atender as mamães. Quando eu fazia coisas de maternidade aí, peças, bolsas e necessaire para as crianças, para o público infantil, né? As mamães que compram, é claro. Mas então era o dobro de tecido, né? Então, hoje quando eu saio para fazer compra aí, falando só do tecido, né? Para trabalhar aí aproximadamente uns três meses, né? Eu gasto aí uns mil reais com tecido. Lá atrás eu gastava o dobro com tecido. E isso ficava muito tempo rolando, rolando, rolando. Porque eu tinha uma demanda maior, né? Para as peças que eu faço só hoje, né? Mas não vou desperdiçar trabalho, não vou desperdiçar essa oportunidade. O que que acontecia? Eu fazia aquilo numa proporção muito maior, muito menor, né? Fazia numa proporção muito menor e gastava muito mais. Ou seja, aquele material parado. Eu tenho até hoje alguns tecidos aí, quase nada, né? Um tequinho aí de coisas. Mas eu vi que não fazia mais sentido eu ficar com esse acúmulo desnecessário, né? Porque faltava o quê? Foco e planejamento, tá? Então, é importante você ter esse cuidado, tá? E pensar sempre de forma estratégica, combinado? Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha feito sentido para você, tá? Que você possa comprar aí de forma inteligente, né? Para não ficar aí na correria, no sufoco, quando alguém precisar de algo. Poxa, eu já sabia que esse tecido ia acabar. Por que que eu não trouxe mais dele? Tá bom? E aí você acaba aproveitando muito mais as suas compras. Combinado, arteira? Então, é isso. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Deixa um comentário aqui e marca uma amiga, porque quem compartilha, multiplica. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.